Jesus pode escrever a tua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo o que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa estava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado disse pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão me humilhei e chorei Como eu chorei E ele foi fiel com mim Arrancou aquela tristeza que dormi Me lavou com o seu sangue perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com Jesus é lindo Junte suas forças O que ele fez com Deus Clame a Deus Ele escuta o grito do seu fraco coração Ai eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova linda Escrita por minha festa Escrita por seus Deus Escrita por seu Deus Escrita por seu Deus Um dia já cansado eu disse pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedi perdão e humilhei Chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que dormi Me lavou com o seu sangue, perdoou E a minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Vai, vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com Jesus é lindo Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Ele escuta o grito Obrigado.